Fala galera, tudo bem? Aí uma dica aí pra vocês crescerem no YouTube Eu posso estar fazendo isso aí também, né? Porque eu não sou grande, mas no nome de Jesus um dia eu vou ser Aí tá a dica aí, tá vendo aqui, ó Aqui, eu tô no Google normal, ó No Google Cadê? Tá ligado? Tá ligado Tô no Google notícia normal, que é o Google Aí tá vendo aqui, ó Ó, ó, Mega Sena History aqui, ó, da Veja e tal É tudo, isso aqui é tudo Propaganda, que o pessoal pagou Tá vendo, gente? Aqui já é a plataforma do YouTube Dentro do Google, na notícia Do Google, tá vendo, gente? Aí Qual é a dica aqui, ó Vocês tem que Pra alavancar os vídeos, vocês tem que pagar o Google O Google é de sense, entendeu? Aí vai entrar aqui, ó, tá vendo? Esse pessoal aqui, ó Não é o YouTube que tá Ajudando eles, nem o Google Eles pagaram a plataforma Pra tá aqui, o pessoal vai ver Tá vendo? Aí, ó, aquele cara aqui, ó Fibion Famosão Tá vendo? Ó, de Chaves Aquele A famosa lá da Globo, lá, ó Salada, couve Plantando, tá, tá, tá Aí, ó O receba Receba esse vídeo Entendeu, gente? O que eu tô querendo passar pra vocês Que esses vídeos aqui, ó Eles crescem pra um milhão Porque eles fazem isso, entendeu? Se você fazer isso Ainda mais a pessoa que já for famosa Igual tem o Toca a Mente à Frente Eu vou mandar esse vídeo pra ele É... Se eles monetizar o vídeo deles Pagar o vídeo deles No Google AdSense, sei lá Entendeu? É... Rápido vai crescer Porque o pessoal tá vendo aqui Aí tá Ah, eu vou olhar esse vídeo aqui E vai indo E vai indo Aí vocês... A dica é também, gente Vocês escolhem por região também Entendeu? Tem, tipo, o mundo todo Só que, vamos supor Igual o do Toca a Mente à Frente É mais pra política Então é bom ele escolher o Nordeste, entendeu? Porque vai ter muitos espectadores Pro lado do Nordeste São Paulo também Que é cidade grande Gigantesca Entendeu, gente? Aí... Fica aí a dica aí, ó Tudo isso aqui, ó Ó, exame, sei lá o que Ó, um site, ó Eles estão pagando ao Google Pra tá aqui na página inicial Aqui, ó Mega Sena Aqui, ó Município de Bulmenau Total, sei lá o que Ó Auxílio de Gás Escola de Educação Porque eles sabem, gente É grandes empresários Que entram lá Pra ajudar eles lá Ajudar não, né? O empresário tá se auto Se ajudando Alavancando essa pessoa Que tá no auge aí Do sucesso E assim conseguindo Muita utilização O pessoal vai vir aqui Na notícia, entendeu? É Google É Google o que? Não sei aqui Google Notícias Google Notícias, entendeu? Tá no Google aqui, ó Principal aqui Aí vai passando Vai tatiando aqui, ó Aí tá aqui, ó Loterias Tá, tá, tá Tá vendo aqui, ó Tem uma letra M aqui, ó Um site Tá vendo, gente? Aqui, ó Vídeos curtos Do Google Isso aqui Do Google não Do YouTube Não é o YouTube Que tá colocando aqui, tá, gente? Eles pagaram No Google AdSense ali, entendeu? Ou na própria plataforma Do YouTube Vocês entram lá Em meus conteúdos Escolhem um vídeo Vai no três pontinhos E vai ter lá Pra vocês Promover o vídeo, entendeu? Ali vai entrar lá Vai ser direcionado lá Pro Google AdSense É onde que vocês vão fazer Essa jogada aí Que eu já ensinei uma vez Aí, mas o pessoal Ai, eu tenho que pagar Eu tenho que pagar Se vocês não pagar Se vocês não pagar, gente Nunca vocês vão chegar A um milhão não, tá, gente? Todo mundo que é famoso Faz isso, beleza? Aí fica essa dica aí Sensacional essa dica Pra vocês aí, ó Um vídeozinho de informação Que vale aí Um milhão de inscritos Valeu, tamo junto Deixa eu fechar esse trem agora Aqui